As crianças podem ir no Evangelho segundo Mateus capítulo 14 Mateus 14 E eu quero falar hoje sobre um dos maiores privilégios que nós temos que é falar com Deus a oração às vezes a gente no dia a dia não para para pensar nesse grande privilégio que nós temos de todos os dias, qualquer hora, em qualquer lugar falar com Deus a Bíblia tem muitas orações e orações como Abraão a oração de Jacó, de Moisés a oração de Ana, de Samuel, de Daniel a oração de Ezequias a oração de Neemias a oração de Jesus a oração de Paulo a oração dos discípulos a oração de Jabes orações que foram feitas em diversos lugares em diversos lugares em casas em templos em praças em palácios em cavernas em cavernas em prisões em praias em barcos dentro de um peixe no fundo do mar enfim em diversos lugares mas eu quero falar de uma oração que é a menor oração da Bíblia foi a oração de Pedro a menor oração a menor oração da Bíblia e a Bíblia diz que nós não precisamos falar muito em oração sejam poucas as suas palavras e Jesus ensinou que não é por muito falar que seremos ouvidos a oração de Pedro está aí em Mateus 14,30 veja aí reparando porém a força do vento teve medo e começando a afundar gritou salva-me Senhor três palavras uma oração de três palavras você conhece bem o texto e o contexto Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes os discípulos estavam eufóricos porque eles é que foram levando os cestos e peixes e pães se multiplicando quanto mais tirava mais surgia e eles estavam eufóricos milhares de pessoas alimentadas e sobrou pães e peixes enquanto eles estavam ali no final daquele momento ali despedindo a multidão Jesus disse assim ó podem atravessar o mar vocês aí eu disse agora é minha interpretação né senhor vão podem ir Jesus minha interpretação podem ir e eles então foram Jesus terminou de despedir a multidão foi para um monte e os discípulos naquela tardezinha começaram a atravessar o mar de repente uma grande tempestade homens experientes homens pescadores e eles já não sabiam mais o que fazer tudo escuro passaram quase dez horas naquela tempestade naquela tempestade Jesus não aparece cadê Jesus que falou que vinha na tempestade naquela noite sem enxergar muito de repente surge uma figura andando por cima do mar e diz o texto que eles já estavam com medo apavorados quando eles veem aquele aquela figura eles acharam que era um fantasma você acredita em fantasma os discípulos acreditavam em fantasma um fantasma e aí o pavor dobrou né mas Jesus acalma ele sou eu não tem mais tenho bom ânimo sou eu que estou aqui e Pedro sem enxergar muito se é mesmo o senhor me manda ir ter contigo e no meu entender para a surpresa de Pedro Jesus disse vem e aí eu fico imaginando irmãos Pedro naquele balanço todo quem sabe que está num barco não muito grande né aquele balanço todo né Paulo chamando Raul e tal aquele negócio todo então ó Pedro você imagina Pedro saindo do barco mas mas conseguiu saiu olhando para Jesus e começou a andar sobre o mar algo inédito algo maravilhoso Pedro andando por cima do mar mas ele teve o que? medo ele começou a olhar para a tempestade para a tempestade deixou de olhar para Jesus e começou a afundar e foi exatamente aí que ele faz a menor oração da bíblia salva-me Senhor Senhor me salva e Jesus estendeu a mão para ele e disse por que você tem pouca fé pequena fé venha entraram no barco e ó bonança que lições aprendemos aqui irmãos nessa pequena e poderosa oração há muitas há muitas eu quero tirar algumas deixa a bíblia aberta aí por favor e a primeira lição que eu quero aprender aqui junto com os irmãos é que essa oração nos ensina a crer no senhorio de Jesus e ele diz Senhor ele fala Senhor agora volta ao verso 22 diz assim logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão irmãos essa frase aqui Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco para atravessarem no original diz assim compeliu eu não sei como é que está a sua tradução compeliu compeliu isto é obrigou eu imagino que eles estavam resistentes e Jesus obrigou entrem no barco Jesus não pediu não sugeriu não aconselhou ordenou entrem no barco e vão é interessante isso irmãos enquanto eles foram Jesus terminou de despedir a multidão e foi para um monte estava lá em oração João capítulo 6 verso 14 e 15 nos informa que a multidão que estava ali depois daquele milagre da multiplicação diz que queriam fazer dele obrigá-lo a ser rei a força ser o nosso rei e a gente entende um pouquinho porque que Jesus obriga os discípulos protegendo-os dessa tentação né e ao mesmo tempo preparando algo uma lição maravilhosa para eles eles viram um milagre ah que coisa maravilhosa agora Jesus tinha outra lição para ensinar a eles queridos ah Jesus certamente né sabia dessa grande tempestade porque que ele obrigou os discípulos forçou a barra para os discípulos atravessarem o lago se Jesus sabia porque que Jesus empurrou eles para a tempestade a pergunta que ouvimos e fazemos muitas vezes exatamente essa por que Jesus nós passamos por tempestades tão difíceis por que que os servos do Senhor passam por tantas aflições por que Senhor esse acidente logo agora por que essa essa perda por que estou passando por isso por que essa doença por que meu filho está passando por isso por que minha família irmãos seria muito mais fácil nós entendermos assim o fato de obedecermos a Deus ele nos livraria das tempestades não seria mais fácil entender isso puxa se eu for obediente eu estou livre Jesus vai me proteger me guardar me livrar de todas as adversidades da vida mas é isso que Jesus prometeu onde está escrito isso pelo contrário Jesus disse que nós passaríamos por aflições que neste mundo nós passaríamos por aflições então Jesus não prometeu vitória sem lutas ele prometeu vitória nas lutas é isso que nós precisamos entender irmãos porque esses questionamentos todos nós fazemos quando nós lemos a parábola dos dois construtores um sábio e um insensato um construiu sobre a rocha e o outro sobre você observa o texto que as duas casas passaram pelas mesmas tempestades pelos mesmos problemas há o que construiu sobre a rocha obediente a palavra de Deus então não ele passou exatamente igual exatamente as mesmas coisas mas a tempestade revelou algo muito importante revelou o que quem tinha base sustentação quem tinha alicerce revelou algo que não aparecia naquelas duas bonitas casas porque o alicerce estava embaixo ninguém via irmãos as tempestades revelam quem tem alicerce quem está firmado na palavra de Deus quem realmente é de Jesus quem persevera na obediência a Deus a tempestade revela firmeza revela fé sobre que alicerce a nossa vida está firmada Davi foi escolhido rei você conhece bem a história foi lá na casa dele Samuel e tal aquele Deus vai lá essa história você conhece depois que ele foi ungido ele foi para o palácio irmãos não ai irmãos ele passou por muitas lutas ele não foi para o trono ele teve que fugir da insanidade de Saul e foi para o deserto foi morar nas cavernas e passou um longo período até chegar ao trono mas tinha sido ungido já queridos nós precisamos aprender isso o povo de Israel foi liberto do Egito mas tinha uma caminhada pelo deserto até chegar a terra prometida então Deus tem propósito irmãos irmãos vamos aprender isso Deus tem propósitos quando você e eu passamos por tempestades por adversidades por lutas e Marcos ele fala assim descrevendo esse episódio capítulo 6 verso 52 ele diz assim ele nos informa que o coração deles ainda estava endurecido o coração está falando dos apóstolos então eles precisavam passar por aquela tempestade foi uma oportunidade para eles crescerem na fé no conhecimento de Jesus na aproximação de Jesus verdadeiramente ele é o filho de Deus agora sabemos de verdade que ele é o nosso salvador o messias o filho de Deus olha olha essa confirmação a experiência que trouxe essa conclusão deles esse crescimento em maturidade então creia nisso meu irmão minha irmã nada foge ao controle de Deus ele é senhor ele é senhor da sua vida ele dirige a sua história a gente está sempre ouvindo isso né irmãos mas na tempestade a gente esquece disso ele está dirigindo as coisas ele está dirigindo a tempestade da sua vida também segunda lição que eu quero tirar aqui a menor oração da bíblia nos ensina que Jesus nos socorre nas horas de aflição verso 25 de madrugada foi Jesus até onde eles estavam andando sobre o mar por mais que a gente conheça esse versículo irmãos ele é tão maravilhoso mostrando que Jesus foi ao encontro dos discípulos Jesus não ficou indiferente ao sofrimento deles ele foi ao encontro dos seus discípulos foi de um jeito que eles não esperavam e agiu de forma que eles não esperavam na hora que eles não esperavam irmãos tardezinha quarta vigília da noite de três da madrugada até as seis da manhã a quarta vigília por que que Jesus só foi na última vigília por que que ele não foi na primeira das seis às nove foi na última na última e ele certamente estava esperando Jesus vir num barquinho jamais esperavam Jesus andando sobre o mar e é assim que Jesus faz e essas duas lições nós precisamos aprender queridos Jesus jamais nos abandona Jesus jamais fica indiferente ao nosso sofrimento ele vem nos socorrer socorrer salmo quarenta um e dois que você conhece muito bem esperei com paciência pelo senhor ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro tirou-me de um poço de perdição de um atoleiro de lama colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs um novo canto na minha boca o hino ao nosso deus muitos verão e temerão e confiarão no senhor o salmo quarenta e seis um que você conhece também deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia nas tribulações glória a deus então nós precisamos aprender irmãos que deus jamais nos abandona deus jamais esquece de nós deus jamais fica indiferente ele vem em nosso socorro e deus sempre age na hora certa e da forma certa não da que nós achamos e pensamos repito os discípulos acharam que eu fico imaginando os discípulos lá no meio do lago cadê jesus ele não falou que vinha logo em seguida por que que não chegou ainda por que que nós estamos sozinhos aqui não é esse sentimento irmãos que a gente tem sinceramente por que que jesus não age logo por que ele não responde essa oração por que que ele não vem o socorro agora estou precisando tanto eu me esforço tanto e nada adianta nada muda eu estou quase perdendo as esperanças essa crise não passa parece que os problemas vão aumentando será que jesus esqueceu de mim será que deus está atendendo a tanta gente e me deixando de lado lá no fundo parece que é um sentimento assim isso aconteceu com os grandes homens de deus você pode ler a bíblia você vai ver abraão jacó moisés sara raquel ana noemi e você vai na infinidade de nomes de experiências assim e eu quero só relembrar você uma que aconteceu com uma família em betânia que tinha três membros quem eram três irmãos marta maria e láser e jesus estava sempre com eles era amigo deles e láser adoeceu e a doença era grave a doença e a situação estava piorando e aí qual foi o recado que mandaram dizer a jesus você lembra o seu amigo aquele que o senhor ama está doente em outras palavras jesus esse que você ama seu amigão ó está doente vem correndo pelo menos é assim eu entendo que essa era a expectativa das duas irmãs jesus vai vir correndo jesus vai deixar tudo e vir aqui socorrer a gente porque o amigo dele está doente nós somos uma família amiga de jesus e jesus virá mas jesus não vem eu fico imaginando os vizinhos desta família você tem vizinho que observa a sua vida tem eu fico imaginando os vizinhos talvez até conversando com com as duas irmãs vem cá jesus ama mesmo vocês será que jesus vem será olha há quanto tempo você mandou dizer isso e nada dele aparecer será que ele vai chegar a tempo e o que acontece jesus não vem e lázaro morre eu fico imaginando a decepção das duas irmãs que decepção jesus jesus não chegou nosso irmão morreu que lamento que dor que constrangimento lázaro foi sepultado e jesus num dia seguinte não aparece no outro não aparece no outro não aparece no outro não aparece jesus só foi aparecer quatro dias depois e qual a primeira coisa que jesus encontrou com uma e depois encontrou com a outra irmã elas falaram a mesma coisa senhor se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido olha só se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido assim é uma frase que de uma certa forma demonstra a fé se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas ao mesmo tempo revela o que irmãos uma queixa um rancor uma mágoa se o senhor tivesse chegado a tempo isso não estaria acontecendo se o senhor tivesse atendido o nosso convite o nosso clamor isso não estava acontecendo então havia dor havia decepção no coração dessas duas irmãs a demora de Jesus eu entendo que abriu uma ferida na alma dessas duas irmãs a dor não recebeu tratamento as lágrimas delas não foram enxugadas a vida do irmão não foi poupada morreu eu acho que elas estavam machucadas agora antes de criticarmos essas duas irmãs vamos olhar para dentro de nós irmãos lá no fundo quando a gente tem aquela expectativa aquela esperança aquela fé que algo vai acontecer e que Deus vai fazer e não acontece há um livro intitulado eu não lembro do autor decepcionado com Deus irmãos a gente fica às vezes decepcionado com Deus porque na nossa visão Deus teria que ter agido daquela forma Deus teria que ter nos socorrido como nós oramos como nós pedimos como nós esperávamos e aí a gente ouve nas tempestades nas lutas nas dificuldades onde está o seu Deus onde está o seu Deus Deus se importa com você por que você está passando por isso então Deus te ama de verdade por que você está doente você é fiel a Deus por que você está passando por privações Deus é pai é seu pai por que as pessoas que esse pai ama passam dificuldades por que Deus permitiu que fossem arrancados dos nossos braços pessoas que amamos pela morte talvez pelo divórcio e tantos outros motivos por que por que ansiedade por que depressão por que solidão por que medo por que isso está acontecendo irmãos a gente pensa isso lá no fundo a gente começa a pensar e fazer esses questionamentos eu fico imaginando o povo de Israel 400 anos irmãos você pode imaginar sendo escravizado judiado no Egito aquele povo clamava 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 mas Deus estava preparando alguém lembra do cativeiro babilônico os verdadeiros profetas disseram olha vai acontecer isso os falsos disseram não Deus não vai permitir isso e muitos sofreram por profetizarem a vontade de Deus dizendo que o povo ia para o cativeiro ficar 70 anos e você imagina esse povo lá você pode imaginar Jó o homem mais consagrado da época mais temente a Deus mais justo mais correto no seu viver e ele agora começa a padecer perdeu todos seus bens perdeu dez filhos perdeu a saúde familiares ó sumiram a esposa a esposa se desesperou e este homem homem muitas vezes disse por que senhor por que senhor é fácil nós lermos a história toda que sabemos do início ao fim mas pensa mas pensa nele uma atrás da outra uma aflição atrás da outra uma perda atrás da outra por que senhor por que isso está acontecendo comigo irmãos essa é nossa realidade parece que o silêncio de Deus machuca mais do que qualquer outra coisa o silêncio talvez você esteja pensando assim Deus está em silêncio comigo não vejo resposta isso está doendo está machucando volte aos discípulos Jesus estava lá no monte certamente olhando para eles estava em oração e agir na hora certa o povo no deserto lá no cativeiro Deus estava preparando Moisés um libertador Marta e Maria Jesus estava preparando algo muito mais maravilhoso que elas nunca poderiam imaginar que Jesus chegava e chegaria lá o corpo já estava em decomposição cheirando mal e Jesus diz vem vem para cá Lázaro sai daí sai dessa sepultura e ele ressuscita jamais elas poderiam imaginar que Jesus estava preparando isso mas Jesus tinha seus propósitos então meu irmão minha irmã acalma seu coração tranquiliza sua alma sossegai como diz o hino sossegai o senhor está contigo ele vai junto com você atravessar essa tempestade essa luta essa dificuldade esse deserto esse vale sombrio da morte ele vai te ajudar nessa crise você vai chegar ao fim ele não está indiferente ele só está agindo de uma forma que o nome dele seja glorificado muito mais na sua vida você vai atravessar esse vale essa luta essa tempestade glorificando o nome de Deus e mais perto de Deus como Jó eu te conhecia só de ouvir falar mas agora te conheço face a face tem bênção maior do que essa irmãos Deus está agindo assim Deus age assim então não perca a esperança não perca a sua fé o Senhor é contigo amém por último essa menor oração da Bíblia nos ensina a aclamar com fé verso 30 Senhor salva-me já colhemos verso 31 e prontamente Jesus estendendo a mão o segurou e disse homem de pequena fé por que você duvidou e Jesus veio de uma forma que ele já já falei isso né vou repetir que ele jamais esperavam andando sobre a água a tempestade o problema deles era isso aqui né e Jesus veio por cima seu problema sua luta sua dificuldade não é nada para Jesus está aos pés de Jesus ele faz assim e isso acaba e você vai ter a vitória agora eu gosto de pensar que Pedro e ele em outra ocasião demonstrou ser um nadador de primeira não é quando Jesus ressuscitou e apareceu na praia foi o primeiro a pular acho que nessa competição de olimpíde 100 metros Pedro ganharia fácil não é olha esse homem experiente no mar sabia nadar como ninguém ele não confia em si mesmo irmãos eu acho isso tão maravilhoso ele não confia na sua experiência ele não confia na sua sabedoria na sua técnica em tudo que ele aprendeu ele não pensa nos outros para socorrê-lo ele clama a Jesus ele clama a Jesus Senhor salva-me salva-me ele confiou no socorro de Jesus e o verso 32 diz subindo ambos para o barco o vento cessou verso 33 e os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente o Senhor o Senhor é o Filho de Deus eu vejo nessa expressão o quanto os discípulos precisavam se firmar na fé crescer na fé o quanto eles precisavam dessa aprovação irmão a tentação tenta nos derrubar nos afastar de Deus mas a aprovação é para nos aproximar de Deus para nos fazer crescer então faça a diferença tentação é para te derrubar te afastar de Deus aprovação Deus age para o nosso crescimento para nos aproximarmos mais dele para crescermos na fé então não reclame quando você estiver sendo provado a experiência foi maravilhosa de todos mas de Pedro especialmente irmãos às vezes a gente critica Pedro mas foi o único que disse Senhor deixa eu andar sobre a água o único que teve essa experiência ousado Pedro às vezes era assim né de altos e baixos e aqui ele é ousado Senhor quero ir ter contigo e a experiência dele foi maravilhosa que ele andou sobre as águas ele começou a afundar pediu socorro e Jesus o socorreu socorreu através de uma oração dessa pequena e poderosa oração e diz o texto que imediatamente ele foi atendido imediatamente irmãos essa é a oração que nós precisamos fazer salva-me Senhor Senhor liberta-me Senhor livra-me como nós precisamos fazer essa oração ajuda-me Senhor me socorre Senhor Senhor segure nas minhas mãos eu não posso sozinho sozinha sustenta-me Senhor você conhece Jeremias 33 3 que pessoal chama de telefone de Deus né como é que é que diz clama a mim e responder-te ei anunciar-te ei coisas grandes e ocultas que você não sabe você não conhece você nunca experimentou mas clama a mim e clamor irmãos clamor não é um simples falar não é um simples falar clamor da ideia que vem lá de dentro algo forte algo que vem da sua alma clamor clama a mim clama a mim você pode fazer essa oração hoje meu irmão minha irmã aprendemos aprendemos então aqui em resumo três coisas importantes crer no senhorio de Jesus crer que ele está permitindo provações aflições e tempestades porque ele tem propósito ele quer nos abençoar ele quer nos aproximar mais dele quer nos fazer mais crentes mais consagrados mais dedicados crer que o socorro de Deus vem nas horas mais difíceis da nossa vida na hora certa e da forma certa não como nós achamos e esperamos e aprendemos o clamor pela fé o senhor com a sua mão forte segura as nossas e nos ajuda a caminhar eu não sei meu irmão meu irmão qual a tempestade que você está enfrentando qual a luta qual a dificuldade com você mesmo com o seu filho com a sua filha com seus parentes no seu casamento na vida financeira não sei mas Jesus sabe às vezes a tempestade dentro de nós é maior do que a que está do lado de fora há uma tempestade dentro de nós que precisa ser acalmada e só pelo poder de Jesus talvez hoje você precise fazer essa oração salva-me senhor senhor salva o meu filho salva a minha filha senhor liberta o meu filho liberta a minha filha senhor me ajuda eu estou enfraquecendo eu não estou conseguindo vencer as tentações senhor estou caindo segura nas tuas mãos senhor senhor renova a minha vida transforma o meu coração qual é o socorro que você quer pedir hoje a Deus senhor perdoa os meus pecados eles estão me achatando me esmagando como Davi disse meus ossos estão envelhecendo dentro de mim tem algo que está acabando comigo talvez um medo talvez uma incredulidade uma falta de fé não sei mas hoje em nome de Jesus pela fé meu irmão minha irmã diga faz essa oração para Jesus salva-me senhor socorre-me senhor ajuda-me senhor perdoa-me senhor você pode fazer essa oração você crê no poder da oração você crê que Deus responde a oração irmão de verdade você crê que Deus hoje pode responder sua oração pode te socorrer te ajudar te libertar ou alguém da sua família pode transformar sua vida seu casamento seu filho sua filha você crê nisso que Deus nos ajude a crer e receber as maravilhosas bênçãos de Deus Deus determinou que as bênçãos cheguem a nós pela oração da fé é determinação de Deus ele tem bênçãos para você elas chegam através da oração da fé o que Deus quer fazer na sua vida e por você ele vai fazer pela fé que Deus te abençoe fique de pé por favor nós vamos cantar